Ae, Ae Ae, Ae 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 Bom dia, vamos lá. Eu sou um destino a partir de 3 anos e eu muitas horas na hora de se retirar o chefe de descer. Eu sou um descerado e depois de ter n owocidade. Eu sou um descerado de plantas que estão lá no 71. Teve uma malha. Estou me ajudando hoje. Hoje eu quero fazer o que eu estou trazendo no trabalho em cadeiro de 200 mil de milhas. Ele tem que dar a distância à casa do homem, que vai ser utilizado em casa. Você está apontando pra casa quando você está a casa e assiste a casa. A gente tem que vô saiba aqui na casa. . . . . . . . Mas não dá pra falar que em casa não dá pra cá. Não dá pra falar. Só que eu estou dizendo que eu sou mais fácil. Pessoas, como eu soube, eu soube, eu soube. Eu estou dizendo que eu soube, mas não soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?